Olha só o que aconteceu hoje cedo. Um homem suspeito de ter agredido a mulher subiu no telhado. Quando a polícia chegou, começou a jogar telhas pra cima da PM. Inclusive, danificou uma viatura da polícia. O Rafael Augusto acompanhou toda essa história e conta mais pra gente. Boa tarde pra você, Rafael. Oi, Alisson. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, a gente tá aqui no bairro Uberaba. E isso aconteceu por volta desde as quatro e meia da manhã. Um homem estava alterado e aí subiu no telhado dessa casa. Como a gente vê ali, a casa está toda sem telhas. As telhas foram arremessadas ali no chão. Ele arremessou essas telhas contra os policiais. Inclusive, danificando até a viatura. O caso foi que esse homem, por volta das quatro e meia da manhã, ele teria agredido a ex-mulher dele. E aí os vizinhos chamaram a polícia. Ele teria agredido a mulher na frente dos dois filhos pequenos. E aí esse homem não queria se entregar à polícia e começou a jogar telhas neles. O homem, ele disse que teria ingerido drogas e também álcool. Além disso, ele teria dito aos policiais que não se entregaria. Aqui o policial chegou no local aqui. E ao chegar no local, ele já investiu contra a equipe por meio de pedras ali. E já acessou o telhado da residência vizinha, um sobrado da residência vizinha dele. E ali ele começou a destelhar a residência e arremessar as telhas contra os agentes públicos. Tanto os policiais quanto os bombeiros militares quando chegaram no local. Ele atingiu um pedregulho ali contra o vidro traseiro da viatura. E acabou danificando e quebrou no vidro do veículo oficial. Após três horas de negociação, ou seja, das quatro e meia, só às sete e meia da manhã, esse homem se entregou. Segundo os policiais, ele teria saído da cadeia há três dias. Ele saiu do sistema penitenciário na terça-feira. Ele havia sido preso por tráfico de drogas. E segundo ele mesmo relatou, ele ficou aproximadamente três meses detido. Veja só, o cara ficou três meses detido, estava solto desde terça-feira, estava livre desde terça-feira. E parece que ele gosta, parece que ele fez questão de voltar para lá, doutora. Pois é, né, Vê? Ele alega ter feito gestão de drogas e álcool. Essa mistura é pior do que qualquer um dos dois em separado, né? Mas veja, ele começa com uma situação de Maria da Penha, que eu não sei se é uma ameaça, se é uma lesão corporal, se é uma injúria. Aí ele parte para um dano na casa do vizinho e aí consegue depois um dano qualificado. Acho que agora ele fica mais um pouquinho na cadeia. Acho que ele gostou, foi da cadeia. Eu acho que foi, viu? Acho que mais na cadeia até do que talvez da própria família, se for realmente...